A febre aftosa é uma doença infecciosa que causa febre e o aparecimento de aftas, principalmente na boca e nas patas dos rebanhos. Por isso, os criadores devem estar atentos para os próximos dias, pois o Instituto Mineiro de Agropecuária já anunciou que no mês de maio será iniciada o programa para a erradicação e prevenção dessa doença. Todos os animais entre bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos deverão ser vacinados. A campanha inicia no dia 1º de maio e tem data para o encerramento no dia 30 de junho. O IMA afirma que é de extrema importância o comprometimento dos criadores em realizar a imunização da criação. O criador ou tratador de um animal que apresentar sintomas da doença deve comunicar imediatamente um veterinário oficial. O produtor que não vacinar os animais estará sujeito a multa de 25 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais por animal, o que equivale a R$ 92,79 por cabeça. A declaração de vacinação também é obrigatória. A imunização do rebanho é obrigatória e fundamental para que o Estado mantenha o reconhecimento internacional de zona livre com vacinação. Este cenário favorece o agronegócio, pois estimula o acesso a mercadorias internacionais, contribuindo para o Produto Interno Bruto de Minas Gerais. É importante que os criadores comuniquem a imunização do rebanho ao IMA, mesmo diante deste momento da pandemia do Covid-19. Como o atendimento presencial do Instituto está temporariamente suspenso, o criador deverá acessar o site do IMA e repassar as informações através do endereço eletrônico www.ima.mg.gov.br ou, se preferir, a declaração poderá ser enviada para o e-mail da unidade do IMA da sua região. O e-mail de cada escritório está disponível no endereço ima.mg.gov.br barra atendimento barra nossas traço unidades.